Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos resolver outra questão do exame de suficiência? Mas antes, clique neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram e tenha acesso totalmente grátis ao conhecimento contábil empresarial. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e segue aí no Instagram, arroba contabilidade tv e Vamos ao que interessa que é resolver a questão número 4. Essa questão 4 caiu no segundo exame de suficiência de 2016, bacharel. Fala aí sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Mais especificamente sobre o NBCTG 25. Vamos lá. O departamento jurídico de uma sociedade empresária forneceu ao departamento da contabilidade a relação dos processos em julgamento conforme a tabela a seguir. Tem aqui a tabela, a estimativa de perda dos processos em julgamento. O primeiro processo, trabalhista, ele é tipo de processo relativo à insulabilidade. Qual que é o valor da causa? 1 milhão e 500 mil reais. Qual que é o julgamento da perda? Possível. E a estimativa é confiável. O segundo processo, ele é trabalhista. Ele é relativo à hora extra. O valor da causa é 860 mil reais. E o julgamento de perda? Provável. E a estimativa é confiável. O terceiro processo é civil. Tipo de perda? Danos materiais. Valor da causa? 700 mil reais. O julgamento da perda é remoto. E a estimativa também é confiável. E por último, tem o quarto aqui, que é um processo tributário. E a discussão da constitucionalidade da COFINS, é o tipo do processo. O valor da causa? 2 milhões e 460 mil reais. O julgamento da perda é provável. E a estimativa é confiável. Aqui em negrito, muito importante. Considerando-se apenas as condições estabelecidas na NBCTG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, e os dados da tabela apresentada, a sociedade empresária irá reconhecer como provisão da contabilidade. A letra A fala, né? Os processos relativos à insalubridade, à hora extra, a danos materiais e à discussão da constitucionalidade da COFINS totalizam 5 milhões e 520 mil reais. A B fala outra coisa, a C diz outra e a D diz outra. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta, a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, para responder essa questão, coloquei a calculadora aqui e vamos lá. A gente vai trabalhar apenas com as provisões provável. A possível e a remota, a gente vai se considerar. Por quê? Teria tipo uma hierarquia, assim. A remota, como o próprio nome diz, é muito remota de acontecer. Então você se considera. A possível, ela tem mais chance de acontecer do que a remota, só que ela tem menos chance de acontecer do que a provável. Então a possível é um meio termo ali, só que você também se considera. A gente vai trabalhar mais com aquelas que são quase que certeza, que são as prováveis. Então na hierarquia aí, você vai colocar apenas as prováveis. E qual que é julgamento de perda provável? A gente tem o segundo processo trabalhista relativo ao hora extra, no valor de 860 mil. O exercício nos fala que é provável, então vamos somar. E vamos colocar aqui o quarto processo, que é o tributário. Discussão da constitucionalidade da COFINS, no valor de 2.460.000. Ela é provável e confiável. Sendo assim, deu um valor ali de 3.320.000. Sem daí o gabarito letra C de Coríntios de Contabilidade. A resposta dos processos relativo ao hora extra, a discussão da constitucionalidade da COFINS, que totalizam 3.320.000. Então, considerando-se apenas as condições estabelecidas na NBCTG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, e os dados da tabela apresentada, a cidade empresária irá reconhecer como provisão na contabilidade apenas o item 2 e 4, porque ambos são prováveis e de estimativa confiável. O que é possível e o que é remoto, você desconsidera, não reconhece aí, porque é o que diz a norma. Belezinha? Tranquilo? Questão fácil e muito simples. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail lá para contabilidagetv.com Se quiser comprar a postilha de contabilidade para melhorar o seu conhecimento, também manda no e-mail. De lá você recebe um catálogo e pode estudar. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Deus abençoe sua vida. Pois se Deus não soube ninguém. Fui.